E aí, gato, já tá pronto? E aí, Tânia, você está pronto? Vamos lá, vamos para o gym. O gym? Você é sério? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. It's all about where you're going No matter where you've been Let's go Let's go Let's go Let's go It's gonna never hold Let's go Tomorrow's good, tonight's bad Let's make it happen Let's make it happen Tonight Let's make it happen Let's make it happen Tonight Let's make it happen 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 It's now and never hold Oh, let's go Tomorrow's good, tonight's bad Oh, let's go Tchau, 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 tchau!